Meu corre não para amanhã, eu tenho que ser mais que vai viver Dificio que eu não gosto muito pouco Pulo na espaçonave, bitch na hidramassagem Vi a perdição e não, vi a perdição e não vi a viagem Mas Jacks ficou baladão com esse pé, man Estou no corpo do céu, vi, bala e fogo nos cruzão Você tá, bala, faz viagem, vamos no voo com a lote, man Vamos na cidade de esporte, man Porto, mira, lence, não brinco, man Problema na sede de carburo, mano Não brinco com esse pulso, liga, nunca brinco